9 minutos para as 10 da manhã, está aí o homem que mordeu o cão Uma oferta Montepiú Poupança complementa a jovem, vá poupando E Summerpack Homes Place, 10 experiências para escolher, ative já em homesplace.pt O cara que mordeu o cachorro A título deste episódio, A Lança e a Banha Bom, a questão da mangueira tem sido muito falada nos últimos dias Eu fiquei sinceramente impressionado com a maneira como eles substituíram aqui no Brasil O nosso bom velho Piaçaba por uma mangueira de altíssima pressão Colocada junto à Sanita e com a qual é possível limpar de forma muito satisfatória Quer a Sanita, quer nós próprios E há pessoas no Facebook a pedirem Por favor, publica a fotografia da mangueira E eu vou fazer isso, vou fazer isso em breve Por isso descansem Também não criem uma expectativa muito elevada Porque é só uma mangueira ao pé de uma Sanita Mas pronto, há pessoas que querem saber como é Como é que acontece essa magia E eu irei fazer isto Eu relembro que estas edições de hoje do Homem que Mordeu o Cão Foram gravadas em alturas diferentes No que diz respeito à minha prestação e à dos meus colegas Eu estou a gravar isto a uma hora e eles a responder noutra É ou não é? É ou não é? Sim Isso, isso É o que acontece quando se está em duas zonas do globo radicalmente diferentes E os horários às vezes não combinam Mas a tecnologia permite que vocês estejam a responder-me Como se estivéssemos todos a conviver ao mesmo tempo É ou não é, Vasco? Claro que sim, Nuno É ou não é, Wanda? Então não é, Nuno É ou não é, Pedro? Vou pensar ainda É ou não é? Tipo um cão que esteja aí a passar Pronto Querem uma prova em como Portugal está mais avançado do que a América em algumas coisas Vocês lembram-se certamente quando nos aconteceu aquela coisa assustadora Nós vínhamos de carro do Porto e ali na zona da alverca ouvimos um estoiro E quando chegámos a Lisboa percebemos que tínhamos um buraco na chapa da porta do carro E praticamente tínhamos parado uma bala contra o nosso carro Vamos acreditar que foi uma bala? Porque dá mais estilo até quando contamos a história Claro Alguém Não sei o que é que foi Uma pedra não tem o mesmo impacto Não, e uma pedra não fazia aquilo Caramba, pois não Respondam Respondam Não, não, não É sustentador Bom, na América aconteceu mais ou menos o mesmo a um carro que ia a passar em Sacramento A diferença é que em vez de uma bala Uma lança foi atirada contra uma viatura Uma lança Que país atrasado, Estados Unidos Bom, a lança fez alguns estragos e o atirador foi apanhado É um indivíduo de 56 anos com ar de personagem da pré-história Nomeadamente com uma longa, longa e densa barba Que nos leva a crer que há a possibilidade deste tipo ter vindo de facto da idade da pedra Possivelmente enganou-se no autocarro e saiu no século XXI Está-me sempre a acontecer, no meu caso odeio sair na idade média Porque aquilo é cheio de correntes de ar e apanha-se logo uma valentíssima peste É desagradável É desagradável Bom, esta vem da Colúmbia, na Carolina do Sul, América É interessante porque responde a uma questão que me inquieta há anos Há incêndios em quartéis de bombeiros? E a resposta é sim E acontecem de formas insólitas Este incêndio em questão começou porque os bombeiros saíram do quartel a correr Para combater um incêndio E um deles deixou no quartel da estação ao lume Um pedaço de banha que começou a arder e provocou um incêndio E a dada altura eles tiveram de deixar o incêndio onde estavam Para ir combater o incêndio no quartel Deles próprios Felizmente só a cozinha ficou queimada Mas isto é estúpido É estúpido É estúpido para começar a pôr banha ao lume Eu acho que não há produto mais escuroso do que banha O próprio nome devia afastar-nos daquela porcaria Mas não, as pessoas teimam em continuar a comer banha Bom, no capítulo Invenções Inovadoras Uma empresa na China acaba de pôr no mercado Aquilo a que chamam colãs antitarados É claro que lá na China eles não chamam exatamente assim ao produto Chamam qualquer coisa que eu não sei dizer Foi uma ouvinte nossa, a Maria Teixeira Que me enviou a notícia sobre esta inovação notável Estamos a falar de colãs com pelos agarrados por dentro Grossos pelos negros Capazes de retirar interesse e tornar assustadoras as pernas de mulheres Fazendo com que potenciais tarados se afastem Isto é parvo porque de certeza que há tarados que não se importam com os pelos A própria palavra tarado indica que são pessoas que iriam ter com mulheres Nem que elas tivessem barba Ou talvez em alguns casos porque elas tivessem barba É ou não é? É, 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 é isso Ao mesmo tempo este colãs serve para, diz o texto promocional que o acompanha As mulheres depiladas possam de vez em quando ir por questões de moda Regressar a um look considerado primitivo e natural Claro, e queremos muito O seguinte, pegarem em lanças e atirarem-nas contra os carros Obrigado e bom dia Bom dia Nuno, boa praia Nuno Marco no Rio de Janeiro Com o homem que mordeu o cão Uma oferta Monte Piu Poupança complementar jovem Vá poupando e Summerpack Homes Place 10 experiências para escolher Ative já em homesplace.pt O cara que mordeu o cachorro